O Superior Tribunal de Justiça decide que banco não tende a indenizar cliente roubado fora da agência. O crime aconteceu na saída de uma agência bancária em Americana, São Paulo. A vítima entrou na justiça com pedido de indenização e queria responsabilizar a agência pelo assalto. O cliente alegou que foi ao banco para sacar um cheque de 5 mil reais e colocou o valor em dinheiro dentro de um envelope. Ao sair da agência, ele foi assaltado por um homem armado. Segundo o cliente, o crime começou dentro da agência porque o ladrão teria visto o valor que ele tinha em mãos. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigui entendeu que não é possível estabelecer relação de responsabilidade entre o banco e o cliente vítima do crime. Ela explicou que as instituições bancárias têm a obrigação de garantir a segurança dentro das agências, mas não nas vias públicas, onde essa obrigação é do Estado.